E sientes que a Virgem te habla, sientes que o silêncio tem braga, e queres gritar, e gritar, e gritar. Se sente melhor? É, um pouco. Ainda está pensando que é melhor ficar sozinha? Com você perto de mim é um pouquinho difícil. O problema é que eu acho estranho esse negócio de comemorar, não sei. Bom, o novo ser vem ao mundo, Joana. E você está fazendo o possível. Bom, você vai pensar que eu estou louco, mas de certa forma eu sinto que eu também estou fazendo o possível. Não, você não está louco. Não, não, não é isso. Também se eu não fosse por você, só Deus sabe o que seria de nós dois. Mas quer dizer, da criança e de mim, né? Bom, então, e aí? Comemoramos ou não? Você sempre dá um jeito de sair ganhando. Eu ganhei desde o dia que te conheci. É, mas vamos lá. Só um suco e uma saladinha? Não sei, não quer uma coisa mais consistente? Não. Assim eu termino mais rápido. É, como é difícil te convencer. Relaxe. Você é... a única pessoa que consegue... me levar a um lugar onde nada nem ninguém pode me atormentar. Que sorte é nossa, porque eu encontrei uma pessoa igual a mim para me ajudar também. Ah, eu... eu não te ajudo a esquecer o resto do mundo? Claro que ajuda, Maurício. O problema é que coisas como hoje me fazem acordar para a realidade. Para o seu filho? Não. Não. A minha esposa me convidando para a festa do Rafaelzinho. Ou melhor ainda, me contratando. Eu... Bom, eu sei que isso deve ser um incômodo para você. Incômodo? Maurício, isso foi uma apunhalada no peito. Me desculpa, tá? Mas é que... É que isso dói, dói muito. Calma, não. Não fique assim, por favor. Olha, tá bem, Maurício. Eu não quero mais piorar as coisas. Mas eu quero que você entenda que é muito difícil gostar de você. Ou melhor, é... É muito difícil deixar de gostar de você. Mas eu vou conseguir, Maurício. Eu tô tentando e eu sei que eu vou conseguir. Eu não tenho certeza que... seja uma boa ideia se afastar de mim. Eu lamento passar por cima da sua opinião, Maurício. De verdade, me perdoa, tá? Mas é que eu... É que eu não posso mais me separar de você. Maurício. Você tá se escutando? Sim. Claro, claro que eu estou me escutando. Ah. Então, explica pra mim... Então, explica pra mim... Por que você está me dizendo isso agora? E algumas horas a gente estava na revista... Com a sua esposa e você ficou calado. Ah, por que... Porque é uma criança em jogo, Maurício. Um ser pelo qual você daria qualquer coisa... Pra ser o pai. Mas eu vou te dizer, você não é. Você não é o pai. E às vezes eu... Penso que isso... Que você supostamente sente por mim... É apenas porque você queria que este filho fosse seu. As coisas não são assim. Eu sinto algo por você. Só por você. Ou Joana Pérez. Você não quer me machucar, mas me machuca, Maurício. Mas escuta, por favor... Não, Maurício. É que eu já entendi o amazoquismo. Eu já entendi. Olha só. O que eu tô fazendo aqui com você, Maurício? Me explica o que eu faço aqui. Por que eu deixei você... Você entrar no consultório comigo? Por que eu me apaixonei por você? Por quê? Se a única coisa que me faz ser mal, mais nada. Não tenho tanta certeza. De que? De que isto não pode ser. Isto... Talvez complique mais as coisas, Maurício. Eu não sei mais o que pode ser e o que não pode ser. Maurício, como assim? Você não sabe o que pode ser e o que não pode ser? É verdade. Eu passo o dia todinho pensando em você. E eu queria ter outra razão que não fosse essa aqui. Que o quê? Que é querer ficar com você. Ou pelo menos ter você por perto. Maurício, isso não está certo. Já terminou o limite do que está e do que não está certo. Só... Isso existe. E não podemos negar. Por favor, traga... Traga a conta. Já está tarde. Eu tenho que ir. Temos. É. É. Aqui está fazendo um calor. Calor? É. É calor aqui... Neste bar, ao ar livre? Ah, deve ser por isso, né? O calor. Meu Deus. Eu queria que tivesse um destino para nós dois, sabe? Ou pelo menos que a gente tivesse um ponto em comum. Joana. Você e eu não temos que ficar procurando pontos em comum. Nós dois temos uma coisa muito forte que nos une. E que é dos dois. Ai, Maurício, fica quietinho, tá? Lá na mesa você já me fez suar frio. Ah, é? E aí? Agora vai fugir? Ah, não. Não, não, não. Fugir não. Fugir não. Mas pelo menos... Respirar um pouco, entende? E ficar sozinha. Mas agora? Justo agora que eu quero dizer tudo. Me arriscar, nem que seja um erro? A ficar acima de qualquer coisa que nos separe? Maurício, você tem certeza do que está dizendo? Você pensa mesmo que você e eu... Não, não. Eu não penso, Sol. Eu tenho certeza. Olha... Ninguém me fez tão feliz como você me fez hoje. Você pensa que... Que então existe um amor comum? Que nós dois sentimos o mesmo? Foi bom demais ficar com você hoje. Com isso que nos une? Com isso que sentimos? Não, Maurício, não. Não chega tão perto. Fica quietinho, tá? Por quê? Porque eu sei que não pode ser. Eu sei que não pode ser. Pode ser, sim. Ai, não me engana, Maurício. Eu sei que não vai acontecer nada. Claro que vai acontecer, Joana. Ai, não, Maurício. Não faz isso comigo. Por favor, não chega tão perto. Isso não vai acontecer. Não faz isso comigo, porque senão eu morro, tá? Fique tranquila, Fique tranquila, Sol. Você não vai morrer. É claro que vai acontecer. Porque sendo o destino ou não sendo o destino, Eu não vou morrer sem viver isso, não sei. Não faz isso comigo, porque senão eu morro, tá? A do lado eu quero viver. O cielo se voar. O cielo se voar. Eu acho que... Que a gente tem que ir. Que horas são? Eu não sei. O tempo pra mim parou por um instante. Então, deve ser por isso que eu tô sentindo tudo rodar aqui. Você se sente mal? Não, não. Eu me sinto bem. Eu me sinto muito bem. Isso existe? Todo esse excesso de bem-estar? Bom, eu acho que... Que era inevitável. Eu precisava. Não, por favor, não. Não deixe nada, tá? Eu quero... Eu quero guardar esse momento. Eu quero guardar muito bem. Você me fez cócegas. Se antes minhas pernas tremiam só de pensar nele, agora eu me tremo toda. Ai, meu Deus. Joana, se controla, tá? Não vai fazer um papel ridículo. O que foi? Você sente mal? Ah, não. Não, não, não. Eu me sinto... Eu me sinto bem. Eu tô... Eu tô ótima. É isso. Vamos lá? Vamos. É, vamos lá. Você leva de novo a moto. É, Sol. Hã? Vamos. Vem junto comigo. Eu não quero que você fique tão distante. Tá bem. Vem. E se detém o tempo em tua cara e se te acaba o cuento de hadas. E se te mueve o piso, o cielo e não sabes nem como te chamas. Oh, não. E sientes que a Virgem te ama.